Olá meus amigos, aqui é o Vinícius, Vinícius Agência Multimídia, serviço completo em serviço de gráfica, produção e a gente agora vai para o nosso setor de produção para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui a gente temos panfletos 10x15, calendário, panfleto 15x20, vários itens para você acompanhar de perto cartões de visita, o nosso popular carimbo recarregável, também temos aqui calendário pequeno para a sua empresa que está precisando de bloco de pedido, bloco de orçamento temos aqui uma infinidade de materiais personalizados para você, tá bom? olha só que top esse cartão, com verniz localizado, material BOPP, toda linha de materiais de cartões de visita panfleto, cartazes, crachá, liga aqui para o Vinícius Agência Multimídia e serviço de gráfica 66999065014, banner, adesivos, plotters, adesivos perfurados, faixas, toda linha e material de produção para gráfica eu levo o serviço até você com qualidade e o melhor preço da região Vinícius Agência Multimídia, do Pontal da Araguaia para todo o Brasil Vem que aqui o preço é topíssimo 2018 é tudo nosso, feliz ano novo, bora para o topo que é só alegria Vinícius Agência Multimídia, toda linha de produção e material gráfico para você com o precinho que eu garanto, valeu galera!